Mestre, eu preciso de um milagre, transforma minha vida, meu estado. O nosso palestrante é o doutor Rogério Castro. Ele é advogado eleito há 12 anos consecutivos, como sendo o advogado que mais se destaca na região pelo CDL e pela Universidade da região da Campanha. É também empresário do mercado financeiro e industrial do ramo de laticínios. Produtor rural, presidente do capítulo da Donep de Caçapava do Sul e diretor regional da Donep. Vamos receber o doutor Rogério, então, com uma forte salva de palmas. Boa noite, senhoras e senhores. É uma alegria muito grande poder estar aqui no capítulo 004, nesta noite, para dividir algumas experiências com os senhores. Mas eu não posso deixar de agradecer a Humberto pela coragem de ter me convidado para estar aqui, esse corajoso que me trouxe nesta noite para dividir algumas experiências com vocês. Mas eu quero dizer que a alegria maior minha é de poder vir aqui conversar com todos vocês nesta noite. Eu estou aqui por causa de vocês. É por vocês que eu estou aqui. Eu fiz um grande negócio na minha vida e eu sou um homem que faz muitos negócios com muita frequência. Mas esse negócio é um negócio muito importante. O maior negócio que eu podia ter feito na história da minha vida, eu fiz. E esse negócio tem me levado por muitas cidades aqui no estado do Rio Grande do Sul e fora do estado, para poder contar o que foi, que negócio foi esse que eu acabei concretizando na minha vida. Mas para mim poder chegar nesse negócio, eu preciso contar para vocês algumas coisas antes disso. Eu venho de uma pequena cidade chamada Sobradinho, uma cidade aqui do interior do Rio Grande do Sul. Eu sou filho de pai pedreiro e de mãe faxineira. Eu sou oriundo de uma família muito humilde. Eu sou o terceiro filho de um total de quatro. Quando a minha mãe tomou conhecimento da sua gravidez, talvez na maioria das famílias aqui representadas, o conhecimento de uma gravidez é motivo de alegria. Criança é alegria dentro da casa. Criança, quando a gente toma conhecimento de uma notícia dessas, alegra todo mundo. Mas na minha família não foi assim. Quando a minha mãe tomou conhecimento daquela gravidez, da minha gravidez, era a única notícia que eles não precisavam naquele momento. A família já vinha passando por uma série de problemas financeiros, problemas conjugais, a vinda de um filho era tudo o que eles não precisavam naquele momento. Iniciou-se na minha vida ali um primeiro processo, o processo da rejeição. A minha mãe não desejava aquela gravidez, o meu pai também não. E as mães que estão aqui e os pais também sabem que a criança, ela recebe toda aquela carga genética psicológica que a mãe recebe e a criança também recebe. E esse processo, ele teve uma importância muito grande durante o curso da minha vida. Meu pai não me queria, a minha mãe também não. Passou-se os nove meses da gestação, a minha gestação foi uma gestação complicada, porque a minha mãe tinha muito poucos conhecimentos, era uma pessoa de uma certa ignorância, e a gestação do menino foi diferente das meninas, porque eram duas meninas antes de mim. E eu me locomovia muito no ventre da minha mãe. E ela então estranhou muito aquilo e imaginava na sua cabeça não estar grávida de uma criança, mas estar grávida de um monstro ou de algo qualquer. Veja só a situação. Mas era isso que ela pensava. E ela me conta isso hoje, e eu quero dizer para vocês que ela conta isso com muito pesar, porque ela realmente acreditava naquilo. Quando eu nasci, o meu pai, que rejeitava a gravidez da minha mãe, então passou a não rejeitar mais a criança, porque ele já tinha tido duas filhas mulheres, então filho homem era tudo o que ele queria. Mas a minha mãe permaneceu naquele mesmo processo de rejeição. E aliado a isso ainda, talvez o casal não sabia diferenciar o que era o relacionamento deles, conjugal, do relacionamento dos filhos. Então todo aquele desconforto, toda aquela angústia do relacionamento era descontado em nós. Em especial em mim, porque eu era a figura masculina que tinha dentro de casa. Eu apanhava muito, minha mãe me batia muito, e não batia com qualquer coisa, o que tinha na mão batia, se era uma chinela, batia com a chinela, se tinha um pedaço de pau, era com um pedaço de pau, se tinha uma cinta, era uma cinta, e se não tinha nada, batia com a mão mesmo. Eu acho que, muito pior do que a violência física, é aquela violência psicológica. Muitas vezes eu ouvi na minha infância, a minha mãe me dizer que eu não ia ser ninguém, que eu não ia ser nada. Muitas vezes eu ouvi coisas assim, você não presta, você não vale nada, tudo que você faz dá errado, tudo que você bota a mão, você quebra, filho bom é o filho do fulano, filho bom é o filho do Beltrano, ah, como eu queria ter um filho como aquele. Eu ouvi muitas vezes isso. Esse foi o segundo processo, o processo do complexo da inferioridade. Primeiro, processo da rejeição. Segundo, complexo da inferioridade. Dentro dessa família, completamente destruída, de valores e de princípios, com o meu pai, eu acabei desenvolvendo um relacionamento com ele. E ele me tratava como se trata uma pessoa comum, e sendo tratado como uma pessoa comum, para mim era algo muito importante, era algo muito especial, ser tratado daquela forma. E eu acabei confiando nele, depositava nele todas as minhas expectativas. Ele era o meu herói, ele era o meu príncipe encantado, ele era o meu amigo, ele era aquela pessoa em que eu, eu depositava toda a minha confiança. Mas dizem que nem tudo é tão ruim que não possa dar uma piorada. Aos 11 anos, eles se divorciaram, tomaram a decisão de se divorciar. E aquele em quem eu confiava, em quem eu depositava toda a minha expectativa de futuro, virou as costas para a família, me abandonou. Terceiro processo, o processo do abandono. Primeiro processo, da rejeição. Segundo, complexo da inferioridade. Agora o terceiro, esse eu não esperava, o do abandono. E eu amava muito ele. E ele virou as costas para a família e trocou todos nós por bebida, por prostituição, trocou a família, abandonou todo mundo. Ele estava dando um exemplo muito ruim na cidade onde nós morávamos. E aí então a minha mãe tomou uma decisão. Vou para a cidade de Caçapava do Sul. A nossa mudança, para que vocês possam ter uma ideia, era a minha mãe, eu e mais duas irmãs e três sacolinhas de mercado. Essa era toda a nossa mudança, com que nós chegamos na cidade de Caçapava. Chegando lá, eu comecei a trabalhar e eu tive diversas profissões. Eu batia na porta das casas, me oferecia para cortar grama das casas, me oferecia para capinar o pátio das casas. Esse pessoal que vocês veem na rua aí, catando latinha, catando papelão, muitas vezes eu fiz isso, só que na época não era esse tipo de material reciclável, era outro tipo, mas eu fiz isso para ajudar no sustento da família. Trabalhei em oficina mecânica, fui garçom, enfim, tive inúmeras profissões. Fui servente de pedreiro e outras que eu até nem me lembro. E aos 16 anos de idade, eu fiz um concurso para o Banco Meridional, que atualmente hoje é o Banco Santander. E eu comecei a perceber, quando trabalhei naquele banco, que as pessoas que entravam no banco e que tinham dinheiro, médicos, advogados, empresários, quando chegavam no banco, todas as pessoas corriam para atender. Era um chazinho aqui, era um cafezinho ali, era uma aguinha, aquele tratamento VIP. E eu comecei a gostar daquilo. E eu imaginava assim comigo, mas se um dia eu tiver dinheiro, as pessoas vão me tratar desse jeito. Se eu tiver dinheiro, eu vou ser aceito, assim como eles. Era tudo o que eu precisava, era ser aceito pelas pessoas. Porque a minha mãe não me queria, o meu pai tinha me abandonado. A minha única expectativa era receber talvez a atenção e dedicação de outras pessoas, já que da própria família não vinha. E eu acreditei naquela ideia. E comecei a trabalhar muito. E imaginava que se eu tivesse dinheiro, eu seria aceito e seria tratado daquela forma. mas eu confesso para vocês que eu fiquei dois anos naquele banco, era um estágio, era o tempo máximo que tinha que ficar, e eu voltei de novo para o meu lugar, que era o salário mínimo. Porque naquele banco eu ganhava, na época, era quatro, cinco salários. Antes disso, eu ganhava 80% de um salário mínimo. Mas, o que é bom durar pouco, e eu voltei para o lugar dos burros. Lá fui eu de novo, para o meu lugarzinho, ganhando um salário mínimo, que era a minha realidade, que era o lugar que eu imaginava que eu tinha que estar. E eu comecei a trabalhar muito para tentar chegar naquele lugar que aquelas pessoas estavam. No lugar do dinheiro, onde as pessoas me tratariam com respeito, com carinho, gostariam de chegar próximo de mim se eu tivesse sucesso. Mas eu notei que trabalhando, eu não estava conseguindo aquilo que eu queria. E eu comecei a observar também que aquelas pessoas que iam naquele banco, elas tinham um grau superior, eram médicos, eram advogados, eram administradores, eram contadores. E eu imaginei que talvez esse fosse o caminho. Se eu estudasse, eu conseguiria chegar lá. E me inscrevi para fazer um vestibular na Universidade da Região da Campanha, que era uma universidade que ficava próximo de Caçapava, 150 quilômetros para ir, 150 quilômetros para voltar, 300 quilômetros por dia para estudar. de novo, eu não sei o que aconteceu. De todos os candidatos, imaginem vocês quem era o mais burro de todos. Era eu. Mas eu não sei o que aconteceu de novo, porque eu consegui passar. Passou um determinado tempo, isso foi em novembro, terminou o semestre, no início do ano, janeiro, fevereiro, eu recebo na minha casa um telegrama, e eu já imaginei que era uma cobrança da universidade, porque eu tinha ficado devendo, de que estão me mandando um telegrama aqui para me mandar para o SPC, para o Serasa, alguma coisa assim, imaginei assim comigo. Mas, quando eu estava lendo aquele telegrama, eu acabei vendo que do meio para o final não era isso. Eu tinha sido contemplado com o crédito educativo federal e que eu estava sendo chamado para me apresentar na universidade para tratar da documentação. E eu fui, confesso para vocês, que um pouco feliz, outro pouco receoso, porque eu imaginava assim, vou chegar lá na faculdade, agora vou me cobrar aquele período que eu estudei e não paguei, vou voltar de novo para a estaca zero, que era o meu lugar. Mas, não foi bem assim. O crédito educativo cobriu todo aquele período que eu tinha estudado e eu consegui, então, ingressar no tão sonhado e desejado curso de Direito, que era o curso que eu verdadeiramente queria, mas que eu não conseguia pagar. Eu disse para vocês que eu era muito burro, no primeiro semestre da universidade, só para complementar, eu fiz seis cadeiras. Dessas seis cadeiras, em cinco delas, a minha média foi média 10. E na outra, a média foi 8,5. Imaginem vocês qual foi a nota que eu me peguei no 8,5. E disse, é, realmente eu sou burro, eu não tenho condições de passar com todas essas notas. Assim que eu imaginava a minha vida. Era assim que eu me autoanalisava. Muito bem, passou o período do curso da faculdade e a gente acha que quando vai se formar, a gente vai ficar rico de um dia para o outro. E era isso que eu imaginava. Eu imaginava que amanheceria, após a formatura, milionário. Jovem é assim, mas foi o contrário. Eu me formei e no outro dia amanheci um formado agora endividado, porque tinha que pagar toda a festa da universidade, toda a festa da formatura, todo o período que ficou para trás que não tinha pago. Enfim, foi mais ou menos assim. E para me ajudar um pouco, eu fui para a empresa que eu trabalhava, fazia alguns anos que eu trabalhava naquela empresa. Quando eu chego na empresa, a primeira coisa que eu pensei, eu vou ser promovido. me formei, vou ser promovido. Meu patrão vai me dar um local melhor, uma gradação melhor dentro da empresa. Quem estava na porta me esperando? Ele, meu patrão. Realmente, aquilo que eu estava pensando ia dar certo. Mas, de novo, não saiu como eu imaginava. Ele estava de braços cruzados na porta, com o semblante fechado. E eu não entendi aquilo, porque ele tinha que me esperar de braços abertos. Era isso que eu imaginava. Vai me dar um grande abraço e vai dizer que eu fui promovido. Mas, não foi isso que aconteceu, não. O que aconteceu foi que, quando eu cheguei, ele não deixou eu entrar na empresa. Ele disse para mim assim, a partir de hoje, você não coloca mais os pés dentro dessa empresa. E eu tomei aquilo como um choque, porque eu não tinha motivos para ele me tratar daquele jeito. E ele não estava com uma cara de bons amigos, não. Ele não estava muito disposto a me ouvir. E eu disse para ele, mas eu preciso desse trabalho. Eu recém me formei. Por quê? O que eu fiz? Eu cometi algum erro? O que aconteceu? E ele não me deu muita conversa. Ele entrou na empresa, não me deixou entrar, ele entrou, pegou todo o trabalho que tinha na empresa e bateu forte na minha mão assim. E disse para mim, pega esse trabalho, sai daqui. Eu nunca mais quero te ver aqui. Eu confesso para vocês que naquele momento eu fiquei meio chocado com aquilo que ele fez, com aquela atitude que ele teve. por que ele estava fazendo aquilo comigo. Eu não merecia. Era mais um que estava me enxotando. Era mais um que tinha descoberto que eu era burro. O que será que estava acontecendo? Mas não. Aquele homem viu em mim uma capacidade que eu mesmo não via. Ele via que eu tinha condições de estar muito mais além do que está dentro da empresa dele. E eu acho que se ele não tivesse feito aquilo comigo, talvez eu estivesse lá até os dias de hoje trabalhando com ele. Cada vez que eu encontro ele nos lugares, eu abraço ele, beijo ele, agradeço ele, digo muito obrigado por você ter me botado para a rua da tua empresa. Mas é assim, não é? E eu digo para ele que eu conto essa nossa história em todos os locais que eu vou. E ele fica muito feliz com isso, porque ele realmente foi alguém muito importante na minha vida. Porque talvez ele tenha sido a única pessoa que tenha visto em mim o que eu mesmo não via. Muito bem. E eu saí dali daquela empresa sem saber o que fazer. E agora? O que eu vou fazer? Advogado, quando está começando, não é fácil. Tem advogados aqui? Tem, não é? Então sabe do que eu estou falando, não é? Então veja bem que tinha mais quatro outros advogados que se formaram comigo. E todos eles na mesma pindaíba que eu. Se juntamos todo mundo, vamos montar um escritório. nosso maior adversário naquela época chamava-se um salário mínimo, que era o valor do aluguel e nós tremíamos na base de medo de não conseguir pagar aquele aluguel. Mas no primeiro ano do escritório eu consegui pagar o aluguel meu e de todos os colegas que estavam comigo, consegui buscar trabalho para mim e para os meus colegas e no primeiro ano do escritório eu consegui comprar o prédio do banco que eu trabalhei quando eu tinha 16 anos, a parte superior, que é onde é o meu escritório até o dia de hoje. E a minha vida profissional ali então começou a se deslanchar. Ali eu já estava aparecendo com aquelas pessoas que iam lá no banco. As pessoas já vinham me oferecer as coisas, já me convidavam para ir nos lugares, já queriam estar próximas de mim e eu comecei a gostar daquilo. E eu quero dizer para vocês que chegou uma etapa da minha vida que eu tinha cinco empresas, eu tinha uma revenda de carro, eu tinha um jornal, eu tinha uma loja de roupa, enfim, era tanto negócio e aquilo para mim era, eu estava me sentindo a bolachinha mais recheada lá de Caçapava. Todo mundo vinha falar comigo, me pediu opinião, os jornais vinham fazer entrevista comigo para colocar no jornal. Como é que pode isso? Alguém que saiu ontem lá catando latinha, catando papelão e agora está nessa condição, como é que pode isso? Como é que pode alguém que estava ontem capinando o pátio para fora, batendo nas portas? Como é que pode alguém que chegou ontem com três sacolinhas de mercado e mais a família e agora está nessa situação? Como é que pode isso? Os sites da cidade vinham buscar informação comigo para tentar entender qual era a receita desse negócio. Mas o tempo foi passando e eu comecei a ver que tinha algo dentro de mim que não estava certo. Alguma coisa estava faltando. porque eu estava no meio das pessoas, aquele monte de tapinha nas costas, aquele monte de abraço, aquelas coisas, mas aquilo não estava me servindo. Estava faltando algo na minha vida e eu não sabia o que era. Às vezes eu saía do meio das pessoas, aqueles eventos lotados, todo mundo batendo nas costas, mas eu ia para casa, deitava a cabeça no travesseiro e acabava chorando a noite toda às vezes. Muitas vezes eu estava com dinheiro no bolso, deitado e o coração numa aflição, um desespero, algo que não estava certo, mas como pode? Era tudo o que eu queria. Eu achava que o dinheiro ia me trazer felicidade. Mas como pode? O dinheiro não traz felicidade e agora? Para mim, a minha vida estava terminando, não tinha como. Tudo o que eu queria era atingir aquela etapa na vida e eu atingi, mas parece que piorou. O vazio dentro de mim aumentou cada vez mais. Mas eu também tinha ouvido falar, quando eu era jovem, que o caminho para a pessoa ser feliz era sexo, drogas e rock'n'roll. Quem é que já ouviu falar nisso aqui? E aí, então, eu comecei a trilhar o sexo, drogas e rock'n'roll. Comecei a ter vários relacionamentos, várias relações sexuais dentro do mesmo dia, vários relacionamentos simultâneos, achando que com aquilo eu seria feliz. Mas eu via também que as pessoas que tomavam uma cervejinha, tomavam um suíço, que tomavam uma cerveja, elas riam com muita facilidade, elas se descontraíam com muita facilidade. E eu digo, tá, mas quem sabe será esse o caminho? Quem sabe o caminho é tomar umas cervejas e realmente comecei e achei aquilo muito bom no início, também foi muito legal, também passei a rir com muita facilidade, também passei a me divertir com muita facilidade das coisas. Quem sabe era esse o caminho? Mas eu comecei a observar também que alguma coisa ainda estava faltando. Mas o dinheiro não traz felicidade? O sexo não traz felicidade? A bebida não traz felicidade? Para os outros traz, mas para mim não traz. O que está acontecendo comigo? Nós tínhamos um grupo de amigos, de advogados, de empresários que se reuniam na cidade, todas as segundas-feiras e todas as quintas-feiras, para tomar umas cervejas e para conversar, né? Num primeiro momento aquilo até me fez feliz. Aquele grupo de amigos, aquela conversa toda, conversa fora, enfim. Mas durante um determinado tempo começou o vazio a voltar e a voltar cada vez maior. E numa determinada noite eu estava conversando com um amigo e ele, desses que estavam lá junto, e ele começou a observar que eu estava diferente. E ele disse para mim, mas o que tem com você que você está diferente? Você não está se alegrando mais? Você já não conta aquelas piadas bestas? porque a gente o que mais faz nessa hora é contar piada, umas piadas que ninguém ri, mas a gente ri delas. E eu disse para ele que eu não estava feliz, que tinha algo comigo que não estava certo, porque tinha vivido várias experiências na vida, e ele disse, mas como que você não é feliz? Você tem tudo para ser feliz? Você tem dinheiro? Você tem fama? Você tem posição social? Você tem tudo? Como é que você não é feliz? Eu quero dizer para você que está aqui nessa noite porque às vezes você também pode ter tudo isso, você pode ter fama, você pode ter dinheiro, você pode ter posição social, mas a felicidade é outra coisa, completamente diferente disso. Eu consegui viver essa experiência na pele, por isso eu posso falar sobre ela. E ele me convidou então para ir até a casa dele, e eu fui. Chegando lá, ele serviu o uísque para nós, e ficamos conversando, e eu contei essa história que eu estou contando para vocês, para ele, e ele disse, não, espera aí que eu vou, eu vou ali dentro de casa e já volto, porque nós estávamos na sala e a parte íntima da casa tinha que entrar, não era próximo da sala, e ele entrou lá e voltou. E naquela noite, o meu amigo, ele me apresentou cocaína naquela noite, e eu experimentei. E eu quero dizer para vocês que como um passe de mágica, todo aquele sentimento, toda aquela angústia, toda aquela coisa ruim que eu sentia foi arrancado de dentro de mim, como um passe de mágica. E eu imaginei então, mais uma vez, ter encontrado a fórmula mágica para a felicidade. Mas eu estava muito enganado. Eu acabei de entrar por uma porta que talvez teria sido a pior experiência que eu poderia ter desfrutado durante o curso da minha vida. E eu quero dizer para vocês que aquilo começou a ser muito frequente na minha vida. E tinha determinados momentos assim que eu conseguia ficar dois, três, quatro, cinco meses sem usar nada, sem beber e sem me misturar com aqueles amigos. Eu não queria mais aquilo. Eu lutava muito contra aquilo, mas eu já não estava mais conseguindo controlar. E numa dessas dessas paradas, eu conheci uma moça. e eu quero dizer para vocês que de tantas outras moças que eu tinha conhecido, dessa eu gostei de verdade. Eu comecei a gostar dela. E nós então começamos a namorar, namoro novo, coisa boa, um relacionamento legal, eu já não convivia mais com os meus amigos. Aquela era a vida que eu queria ter. Não saía à noite, ficava só com ela. Ótimo, era tudo o que eu precisava. Aí então nós decidimos, vamos morar juntos? Vamos. Coisa boa, né? Família, constituição da família, aquilo tudo que eu precisava e que eu tanto desejava, porque tudo o que eu queria ter na minha vida era uma família e nunca tinha tido. Passou mais um tempo, nós decidimos então, quem sabe vamos ter filhos, aumentar a nossa família. Ótimo, perfeito, ideia aceita. E ela fica gestante. Passou-se alguns meses da gestação, eu disse para ela, eu vou ali tomar umas cervejinhas com os meus amigos e já volto. Fui me encontrar com os meus amigos de novo, que fazia tempo que eu não encontrava, estava com saudade deles. E ali eu fico três dias e três noites sem aparecer em casa. Bebendo, me drogando e me prostituindo. E o inferno voltou de novo, só que agora muito pior. agora era muito mais frequente, era quase que todos os dias aquele inferno da minha vida. E aquela mulher que era para ser para mim a princesa, a mulher que eu tinha escolhido para viver o resto da minha vida, se transformou numa bruxa aquela mulher. Porque ela me ligava, onde é que você está? O que você está fazendo? Que hora você vai voltar? Isso são horas, eu estou te esperando. Aquela que era para ser a princesa, se transformou numa bruxa. E nós então começamos a ter vários tipos de problemas, discussões diárias, problemas diários. Aquele casamento que era para ser um casamento dos sonhos virou um caos na minha vida. E num dia, num desencontro daqueles nossos, nós tínhamos uma despedida de um amigo que era gerente de banco e que ele estava indo para uma outra cidade e nós fomos nos despedir dele. E nós, em casa, discutíamos mais uma vez e aquilo eu não gostava, não queria aquilo, mas acabava acontecendo e eu fui para a tal da janta. Chegando lá na despedida, quando eu cheguei, já cheguei meio atrasado, o pessoal, já tinha uns cantando, já tinha outros chorando, já tinha outros declamando, o ambiente estava excelente. Eu achei aquele ambiente o melhor ambiente para mim poder estar naquela noite. Era uma noite de sexta-feira, eu lembro como se fosse hoje. Mas do meio da janta para frente, alguém teve uma brilhante ideia e disse assim, quem sabe vamos dar uma esticadinha na noite, se é que vocês entenderam, não é? Entenderam. Pois é, isso mesmo. Nós fomos todos para uma casa noturna, uma casa de prostituição, pais de famílias, homens de negócio da cidade, empresários, médicos, advogados, quando de repente ouve-se um barulho na porta. imaginem vocês quem vinha entrando. Hã? Ah, não acredito, já deu para saber assim de primeira? Era ela! Eu não sei o que, eu sei se eu fiquei branco, se eu fiquei vermelho, se eu fiquei cor de rosa, eu não sei, eu sei que eu mudei de cores várias vezes até ela chegar em mim. Só que eu achei aquilo um tremendo de um desafor. Peguei ela por uma mão e saí porta fora. Cheguei na casa da mãe dela, apertei a campainha e disse, ó, eu vim aqui entregar a tua filha. Claro que eu não disse para só onde é que eu estava também, né? Também não sou bobo, né? E entreguei a filha para ela. Eu conto isso para vocês em torno de brincadeira. Mas eu lembro desse dia com muito pesar até hoje. Isso foi o início de uma grande tragédia da minha vida. E ali, mais uma vez, eu fico todo aquele final de semana bebendo, me prostituindo e me drogando. Vou chegar em casa na segunda-feira pela manhã. Isso significa o quê? Que naquele dia eu já não trabalhei. E um dos meus sócios, que nós tínhamos uma imobiliária junto, ele foi até a minha casa e disse, Rogério, eu preciso conversar com você. Nós precisamos ter uma conversa séria. O que está acontecendo contigo, rapaz? Você sempre foi um homem trabalhador, eu sempre chegava no escritório, você já estava lá, agora você não aparece, a gente tem que estar sempre dando desculpa para as pessoas, nós não temos mais nem desculpa para dar, o que está havendo? Você precisa fazer um tratamento, o que está acontecendo contigo? Eu confesso para vocês que eu nunca dei ouvido para ninguém e eu não sei o que aconteceu que naquele dia eu dei ouvido para aquele homem. nós ligamos para um médico que era nosso amigo que morava na cidade de Santa Maria que era próximo e contamos a história para ele, ele já vinha me acompanhando há um tempo e ele disse para mim, não, vem para Santa Maria rápido que a gente acha um lugar aqui para você ficar, você fica aqui, dá um tempo e depois você volta. E eu fui para Santa Maria, chegando lá, era um hospital da Unimed e eu cheguei naquele lugar, parecia um hotel cinco estrelas, todo envidraçado, todo bonito e eu muito orgulhoso disse, ah, esse aqui é um lugar bom para o doutor Rogério estar, vai dar um tempo aqui e depois volta para Caçapava de novo. E aí eu cheguei na frente, a moça foi me atender, nessa época eu tinha um programa de televisão também que ia ao ar no SBT, imagina só, toda essa responsabilidade e com esse comportamento. Tinha também alguns programas de rádio que o rádio eu ainda tenho até hoje, televisão não tem mais e a moça que me atendeu ela olhou para mim e disse assim, doutor Rogério, o senhor por aqui e eu já fiquei todo sem jeito, não sabia o que ia dizer, eu não sei se ela me conhecia da TV, do rádio ou do jornal, alguma coisa assim, e eu disse para ela, é, é, estou por aqui e ela pergunta para mim assim, mas quem é o paciente? Ah, aí me pegou, o que eu vou dizer para essa mulher? É, é, sou eu, eu disse para ela, eu ando meio estressado lá em Caçapava, mentindo, mentindo, que já tinha uma habilidade para mentir, e aí então eu disse, então vamos fazer o cadastro, aí fizemos o cadastro ali no hospital e tal, veio na minha direção, um moço, todo de branco, assim, um enfermeiro, alto, forte, careca, veio botar a mão no meu ombro e disse para mim assim, vamos nos dirigir da nossa ala, eu, ala, como assim ala? Fiquei pensando assim comigo, né? Mas eu imaginei que tinha uma ala VIP naquele hospital, digo, ah, vão me levar para a ala VIP, é claro, né? Só pode ser ala VIP que eles vão me levar, e eu fui com ele bem faceiro, só que não era uma ala VIP, nós nem entramos em direção ao hospital, nós saímos de dentro do hospital, e fizemos a volta por fora, quando nós chegamos naquele local que era a minha ala, não era uma ala VIP, a minha recepção naquele lugar foi uma porta de ferro, toda de grade, e quando eu vi aquilo, eu confesso para vocês que eu quis voltar, quis dar para trás, só que ele era tão grande que ele não deixou, assim, ele colocou o corpo e me deu um jogo de corpo e eu acabei entrando e ele, plá, fechou a porta de uma vez, eu escuto o barulho daquela porta até hoje, plá, lácte, chavearam a porta, e eu entrei em desespero porque eu não precisava estar naquele lugar, a primeira coisa que eu pensei, o que os meus clientes vão pensar de mim, antes eu não pensava disso, mas naquela hora passei a pensar, o que os meus clientes vão pensar, os meus clientes não vão mais me procurar, todo mundo vai me abandonar, ou seja, eu vim para o lugar que eu tinha que estar, esse era o meu lugar mesmo, eu nunca ia ser ninguém mesmo, era um engano que eu estava vivendo, e para me ajudar mais um pouco, veio na minha direção um moço de dois metros de altura, esse bem magrinho, e com o falar arrastado ele disse assim para mim, seja bem-vindo, como ser bem-vindo aqui, como é que alguém vai ser bem-vindo em um ambiente como esse, em um lugar como esse, não tem como ser bem-vindo, só que eu levanto os olhos para ele, e olho em direção ao rosto dele, porque eu estava de cabeça baixa, indignado, por que tinha me colocado naquele lugar, por que tinha me levado para lá, eu não precisava estar lá, quando eu olhei para ele assim, ele não tinha metade do osso do crânio aqui, ele tinha perdido isso aqui em um acidente de trânsito, também por excesso de bebida e excesso de droga, e ali naquele lugar eu comecei a conviver com pessoas que por não ter tomado o devido medicamento na época certa estavam lá dentro, pessoas que abusaram do medicamento estavam lá dentro, e eu quero dizer para vocês que é muito grande o número de pessoas que abusam do medicamento, medicamento para dormir, medicamento para ansiedade, medicamento para tudo que é coisa, para emagrecer, para comer, enfim, eu convivi com muitas pessoas dentro daquele lugar, quando eu entrei lá eu achava que aquele lugar não era para mim, o que eu estava fazendo lá dentro, alguém na minha posição, ali, mas eu acabei vendo durante o curso daqueles dias que aquele lugar é o lugar onde a minha razão tinha me levado, em tudo eu tinha razão, quando me falavam as coisas eu não acreditava em ninguém, só eu que tinha razão, eu estava sempre certo de tudo, e eu quero dizer para vocês que às vezes a gente ganha um dinheirinho na vida e acha que por causa disso tem razão, e eu achava que tinha razão porque tinha os troquinhos no bolso, as pessoas me falavam as coisas e eu não queria ouvir ninguém, não dava atenção para ninguém, só eu que sabia, porque tinha dois ou três ou quatro ou cinco negócios, a gente acha que às vezes a gente até é melhor do que os outros, era assim que eu imaginava que eu era, achava que era melhor que as outras pessoas, achava que era mais inteligente que as outras pessoas, achava que eu tinha razão e as pessoas não tinham, na primeira semana que eu estive lá, o médico ia me visitar todos os dias, na primeira semana ele me convidou, eu disse, olha vamos embora, você tem clientes lá para atender, o pessoal está ligando, ligando para mim, te procurando e tal, imaginem vocês qual foi a minha resposta para ele, não, eu não vou sair, eu quero ficar, ele também se surpreendeu porque até então eu não queria ter ido e quando fui achava que não era lugar, passou-se mais uma semana ele de novo insistindo comigo, vamos embora, vamos embora, você tem que trabalhar, você tem clientes para atender, não, não estou pronto, no décimo sétimo dia, ele veio como que para me arrancar de lá de dentro e eu, naquele dia eu aceitei, eu disse para ele, vamos que agora eu estou pronto, mas eu não estava pronto não, eu saí do hospital numa semana, na outra semana eu fui parar lá no carnaval de Recife, em Olinda, não estava preparado para nada, não tinha entendido o que estava acontecendo, até porque eu não queria mais andar com aqueles amigos que eu tinha, eu queria fugir deles e aquele grupo de amigos era um grupo de amigos diferentes, completamente diferentes, pessoas até um pouco estranhas assim, eu achava, mas, tudo bem, fui lá, chegando no tal do jantar eu comecei a achar algumas coisas estranhas, primeira coisa estranha que eu achei, cheguei no jantar a luz estava ligada, a luz estava acesa, era claro o ambiente, e eu já não estava acostumado a ir num lugar onde tinha luzes ligadas, comecei a notar também que os homens, os maridos, eles estavam acompanhados das suas respectivas esposas, o que aquilo também não era muito comum para mim naquela época, achava que aquilo não estava certo, notei também que tinham crianças naquele ambiente, e os locais que eu ia, criança não podia entrar, menor de 18, nem pensar, e comecei a notar também que eles se divertiam muito, eles riam, eles se abraçavam, eles conversavam entre eles, eles eram felizes, e ninguém bebia, mas como isso, como é que alguém pode ser feliz sem beber, eu não acreditava que isso pudesse acontecer, de maneira nenhuma, e eles cantavam umas músicas muito estranhas lá também, e umas músicas muito bregas, assim, na minha concepção, achava aquelas músicas muito estranhas, e, como a gente está na casa dos outros, a gente aceita tudo o que as pessoas vão fazendo, e aquelas músicas eram tão chatas, mas tão chatas, que eu ouvia e aceitava só porque estava na casa dos outros, mas eu vou contar uma coisa para vocês aqui, vocês não contem para ninguém o que eu disse, as músicas não eram chatas, as músicas eram boas, só que aquelas músicas me levavam a pensar em coisas que eu não queria pensar, aquelas músicas me levavam a sentir coisas que eu não queria sentir, e eu fui criado num sistema que homem não chora, e aquelas músicas me davam vontade de chorar, e aí então quando aquilo me angustiava tanto, eu saía para fora da casa para tomar um ar, para dar uma desculpa porque me dava vontade de chorar, e aquilo para mim era impossível, chegou a grande hora, a hora da janta, ninguém bebendo, luz acesa, criança no ambiente, marido, mulher, tudo perfeito, a janta, e eu fui o primeiro, quando anunciaram o jantar, eu fui o primeiro a dar o passo na frente, porque eu não estava muito acostumado a jantar, porque ia nas festas, nas coisas, primeiro ia encher a cara, e depois de encher a cara, já não comia mais, e naquele dia eu decidi que ia jantar, aí peguei o prato e fui direto à mesa, quando eu cheguei na mesa, o dono da casa disse para mim, não, 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 calma, calma, vem cá, vem cá, aqui em casa é um pouquinho diferente, aqui em casa a gente age de forma diferente, eu sei que tu vai achar um pouco estranho, mas fica tranquilo, que não é nada demais, não vai te fazer mal nenhum, aqui antes de jantar a gente agradece a Deus, e eu pensei assim comigo, mas agradecer a Deus por quê? Eles que trabalham, eles que compram comida vão agradecer a Deus, os caras estão fora do ar, mas tudo bem, vamos jantar de uma vez, eu estava afim de jantar, não queria muita trela, e aí então ele pediu para todo mundo fechar os olhos, e eu fechei os olhos, mas fechei um e fiquei com o outro aberto, esse povo é estranho, vou saber o que eles vão fazer, e aí então ele, numa oração, ele disse assim, pai eu te agradeço Senhor, porque o Senhor tem colocado na minha mesa, tanta fartura, e outras pessoas estão ali na rua agora, passando fome, passando necessidade, tem pessoas catando o que comer na lata do lixo, tem tantas crianças nessa hora que estão nos orfanatos, Senhor, que estão perdidas pelas calçadas, mas de mim e da minha família o Senhor tem cuidado e tem nos dado com abundância, abençoa a vida do Rogério, obrigado por ele ter vindo até a minha casa Senhor, em nome de Jesus amém, eu amém, amém, e pá, fui jantar, achei estranho, mas fui jantar, achei que não tinha nada a ver com aquela tal de oração, mas também, mal, mal não ia fazer, não ia mudar nada a minha vida, tudo bem, aí jantamos, tudo mais, cantamos aquelas músicas deles ali, eu só olhava, não cantava nada, nem achava muita graça naquelas músicas, mas estava por ali com eles, contando histórias, mais ouvindo do que contando, estava meio de olho naquele povo diferente, na hora de ir embora, eu dou tchau para eles, tchau pessoal, estou indo embora, a gente se fala outro dia, já o dono da casa sai atrás de mim de novo, não, não, vem cá rapaz, não é assim, vem cá, aqui em casa é diferente de novo, vem cá, vamos fechar os olhos de novo, vamos dar as mãos, ah, bom, primeira coisa é fechar os olhos, e o outro homem dá a mão para o outro homem, estão de brincadeira comigo, pensei assim, mas eu não vou dar a mão para esses homens, mas eu vi que todos eles deram a mão uns para os outros, aí eu também dei a minha mão, mas fiquei esperto, vamos ver o que vai acontecer aqui, e o dono da casa mais uma vez tomou a palavra e disse assim, pai, eu te louvo, por esta noite tão especial, noite, Senhor, que o Senhor trouxe Rogério até a minha casa, e eu te peço, Senhor, que o Senhor abençoe a vida dele, cuida dele, protege ele, vai com ele, Senhor, e fica com ele durante esta semana, rapaz, aquilo foi tão estranho para mim, a minha mãe, tinha me rejeitado, o meu pai tinha me abandonado, agora uma pessoa que eu nem conhecia, estava pedindo a Deus que tomasse conta de mim, aquilo mexeu comigo, achei estranho de novo, tudo era estranho naquela casa para mim, mas era um estranho que não era ruim, era um estranho que era bom, passou mais uns dias, eles me ligaram de novo, quer vir aqui em casa jantar? Eu não tinha nada para fazer, a janta sempre era boa, vou lá jantar, a mesma coisa, o mesmo procedimento, sempre a mesma coisa, só que agora, começou a ter vários jantares ao mesmo tempo, se era semana, chegava a ter três jantares em uma semana, e eles sempre me convidando, sempre me convidando, sempre me convidando, e sempre alguém dava um testemunho, assim, tipo, eu estou falando aqui, alguém contava as histórias das suas vidas, e, tinha um livrinho, que eles davam para a gente ler, na capa do livrinho, dizia assim, arpa, e dentro daquele livrinho, tinha as músicas, e ali então, eu comecei a acompanhar, aquelas músicas que eu não gostava, que eu achava que era muito cafona, e daqui a pouco, eu já comecei a pedir, ah, vamos cantar aquela número tal lá, aquela que é boa, aquela outra que eu gosto, assim, assim, e comecei a me entrosar com aquele pessoal, comecei a conviver com eles, e num dia, veio um homem para dar uma palestra, naqueles nossos jantares, e ele veio contar a sua história, e ele contou a história de vida dele, e a história dele se assemelhava muito com a minha, era muito parecida, tinha muitos aspectos, principalmente a questão daquela ansiedade, daquela falta de algo que existia na vida, e dos erros e tropeços, porque eu achava que para mim, não tinha mais jeito, que a minha vida não tinha mais solução, e aquele homem começou a contar as histórias da sua vida, e eu comecei a ouvir ele, e no final, da sua palestra, ele perguntou assim, tem alguém aqui, que quer aceitar a Jesus como seu salvador? Eu achei estranha essa história, só que aí todo mundo ficou olhando para mim, e eu meio constrangido, levantei a mão, era comigo a conversa, eu acho, levantei a mão, e, mas, naquelas, vou levantar a mão para me livrar desse cara, só que ele deu dois passos na minha direção, e olhou dentro dos meus olhos, e perguntou para mim assim, moço, você quer verdadeiramente, entregar a sua vida para Jesus? e eu vi que aquele homem não estava brincando comigo, mas eu sinceramente, eu achei ele assim, muito soberbo, eu achei ele, que ele achava que conhecia mais de Jesus do que eu, eu também conhecia Jesus, eu tinha aprendido lá na aula da catequese, na primeira comunhão sobre Jesus, tinha aprendido tudo sobre ele, que ele era um cara importante, que por causa dele, tinha mudado até o calendário, antes dele, depois dele, ele era importante, ele tinha morrido na cruz, e dizia até que ele era, que ele era filho de Deus, e que por causa dele, até um livro se tinha escrito, eu sabia quem era ele, o que aquele homem estava pensando, que ele sabia mais do que eu? Mas, na verdade, aquele homem, ele era um homem bom, o meu coração é que era egoísta, eu é que era soberbo, eu é que achava que sabia mais do que as outras pessoas, eu não queria, naquele momento, perder para ele, achava que ele, conhecia mais Jesus do que eu, e como, algo que eu nunca pude explicar, ele olhou para mim, e disse assim, o Jesus que eu tenho para você, moço, não é esse que você está pensando agora, esse que morreu na cruz, esse que por causa dele, mudaram o calendário, mas como é que ele podia saber, o que eu estava pensando, não tinha como, eu não tinha falado nada, mas como se ele tivesse lido, os meus pensamentos, ele falou aquilo, aquilo me chocou, assim, eu fiquei estagnado com aquilo que ele falou, porque eu imaginava, como é que uma pessoa vai adivinhar o pensamento da outra, e era justamente aquilo que eu estava pensando, e ele disse mais para mim, nós estamos nos conhecendo hoje, não é? e eu disse para ele, sim, estamos nos conhecendo agora, se eu for na sua casa amanhã, e nós conversarmos por uma hora, duas horas, nós vamos nos conhecer mais um pouco, e eu disse para ele, sim, vamos nos conhecer mais um pouco, e ele disse, se eu for amanhã, de manhã e de tarde e de noite, e for durante toda a semana, nós vamos nos conhecer mais, e eu disse para ele, sim, nós vamos ficar íntimos, e ele disse isso mesmo, é essa relação, que você tem que ter, com esse Jesus que eu estou te falando, uma relação de intimidade, e eu decidi então, aceitar aquele desafio, era algo completamente estranho, talvez você deve estar pensando assim, mas o que esse cara está falando? era a mesma coisa que eu pensava do outro, o que esse cara está pensando em ter intimidade com Jesus? eu achava que ele estava meio fora do ar, talvez você deve estar pensando a mesma coisa de mim agora, mas aquele homem tinha toda a razão, e eu agradeço a Deus por ele, todos os dias, e eu comecei então, a conversar com aquele Jesus, bem da forma com que ele me falou, fala com ele, conta para ele, explica para ele, e eu comecei então, a ter várias conversas, com aquele Jesus, que aquele homem tinha me apresentado por dia, eu confesso para vocês, que a minha vida começou a virar, de perna para cima, tudo o que eu achava que era certo, passou a ser errado, tudo o que eu achava que era errado, agora passou a ser certo, como é que pode isso, o que eu vou fazer, agora eu já não sei nem quem eu sou mais, e eu fui falar com ele de novo, e ele disse, siga sim, você está indo no caminho correto, era a única resposta que eu não esperava, e que eu não queria ter ouvido, eu queria que ele dissesse qualquer outra coisa, menos aquilo, e ele disse, segue que você está no caminho certo, e eu comecei a trilhar aquele caminho, daquelas conversas com Jesus, conversas que inicialmente eram dois, três minutos, passaram a ser cinco minutos, passaram a ser dez minutos, e passaram a cada dia que passa, aumentar mais o tempo, de conversa e de relacionamento, e eu quero dizer para vocês, que até aqui, até este momento, até ter conhecido Jesus, eu era vítima, eu fui rejeitado pela minha mãe, o meu pai me abandonou, foi incutido na minha cabeça, o complexo da inferioridade, eu fui abandonado, rejeitado, uma série de coisas, só que aquele Jesus, que aquele homem tinha, me apresentado naquela noite, começou a me mostrar coisas, que eu nunca tinha visto, eu comecei a ver coisas, que eu não via, comecei a sentir coisas, que eu não sentia, comecei a me comportar, de forma com que eu não me comportava antes, comecei a ficar sensível, e chorar com uma facilidade enorme, coisa que para mim era impossível, eu não queria aquilo, mas aquilo tudo começou a acontecer, e a primeira coisa, que aquele Jesus me mostrou, foi que da mesma forma, com que eu fui, rejeitado pela minha mãe, eu tinha rejeitado pessoas, da mesma forma, com que eu tinha sido abandonado, pelo meu pai, eu tinha abandonado pessoas, da mesma forma, com que eu tinha sido humilhado, e pisado pela minha família, eu também tinha humilhado, e pisado em muitas pessoas, a primeira pessoa, que aquele Jesus, que eu tinha conhecido, me impulsionou, a ir pedir perdão, mas como eu pedi perdão? foi ela que me rejeitou, era ela que não me queria, como é que agora, eu vou ter que ir lá, pedir perdão para ela, para minha mãe? Não, não vou, relutei muito com aquilo, mas eu confesso para vocês, que o sentimento, a vontade de fazer aquilo, foi muito maior, e eu fui, eu lembro como se fosse hoje, um momento, crucial da minha vida, eu fui até a casa da minha mãe, eu chegava lá, eu sentava minutos, nem sentava, não queria estar perto dela, não gostava dela, a presença dela, me incomodava, e naquele dia, eu cheguei, sentei, e comecei a conversar com ela, comecei a conversar com ela, comecei a conversar com ela, e ela já achou aquilo muito estranho, porque eu nunca sentava, eu nunca conversava, e eu não conseguia chegar no ponto, mas chegou um momento, que eu disse para ela, mãe, eu vim aqui com um único propósito, eu vim aqui, para te pedir perdão, e ela então se levantou, e veio na minha direção, e me deu um abraço, como eu nunca tinha sentido na minha vida, e aquele abraço, foi um abraço tão profundo, e tão, eu sinto aquele abraço, até o dia de hoje, que eu nunca tinha sentido na minha vida, aquele carinho, que ela dispensou, para mim, eu nunca tinha sentido, e no início, eu comecei a rejeitar, aquele abraço, eu não queria, mas como que um sentimento, de amor, que não vinha de mim, acabou tomando conta de mim, e eu também, abracei, beijei ela, e disse, ah, como eu também esperava, por esse momento, de poder ter vindo aqui, te abraçar, e te beijar, eu sempre quis isso, mas nunca me deixei vencer, o meu orgulho, nunca deixou com que eu fizesse isso, mas hoje, eu estou aqui, eu estou aqui, não porque eu quero, mas eu estou aqui, porque eu fui impulsionado, porque eu conheci Jesus mãe, por isso eu vim aqui, falar contigo, por isso eu estou aqui, me humilhando, e ela disse, meu filho, esse Jesus, que você conheceu agora, a mãe conheceu ele, há muito tempo atrás, e muitas vezes, meu filho, eu de joelhos, chorei a Deus, para que esse dia começasse, para que esse dia existisse, para que nós pudéssemos, recomeçar a nossa vida de novo, de um outro jeito, meu filho, e ali então, nós nos abraçamos muito, e choramos muito, e nos perdoamos, recíprocamente, aquilo foi muito importante, para mim, como foi para ela, o meu pai, tinha me abandonado, tinha me rejeitado, lá atrás, e eu fui até a casa dele, ele ficava a 200 quilômetros, da minha casa, eu fui lá, cheguei lá, e disse, pai, eu vim aqui para falar contigo, tinha outras pessoas na casa, nós saímos para fora, fomos até, um picador de lenha, sentamos os dois, e eu comecei a conversar com ele, e disse, pai, eu vim aqui, com um único propósito, pai, eu vim aqui, para te pedir perdão, pai, por todos esses anos, que eu também não vim te ver, por todos esses anos, que eu te abandonei, que eu virei as costas para ti, pai, e ele não chorava, ele gritava, o sentimento dele, não era um sentimento qualquer, ele gritava de dor, ele tinha uma dor, dentro dele, de todos esses anos, que ele também, desejava muito fazer aquilo, mas não tinha forças para aquilo, e ele chorava tanto, assim que ele, não era um choro comum, era algo, que doía nele, ele gritava de tanta dor, naquele momento, e ele dizia, meu filho, eu é que tenho que te pedir perdão, foi eu que abandonei vocês, vocês eram crianças, vocês não tinham culpa de nada, o culpado fui eu, eu e a tua mãe, foi nós que fomos culpados, por ter abandonado vocês, meu filho, tinha tantas pessoas, nesta lista, os meus irmãos, muitas vezes, tinha feito eles, passar vergonha, porque a gente, quando enche a cara, a gente é o palhaço da festa, e muitas vezes, eu fui o palhaço da festa, envergonhando a minha família, envergonhando os meus irmãos, e eu pedi perdão, para cada um deles, e tinha muitas pessoas, nessa fila, que eu também tinha magoado, que eu tinha rejeitado, que eu tinha humilhado, e eu fui uma a uma, delas batendo na porta, e pedindo perdão, para cada uma, e eu não sei como, mas elas viam, que havia algo diferente em mim, eu já não era mais a mesma pessoa, algo estranho, estava acontecendo comigo, porque eu jamais faria isso, eu jamais daria o braço a torcer, eu jamais pediria perdão, para alguém, eu comecei a fazer aquilo, em larga escala, porque tinha muita gente, mas no final desta fila, ainda tinha alguém, essa sim, eu não tinha coragem de pedir, mesmo ela sendo bruxa, como foi comigo, eu jamais pediria perdão, para ela, mas, algo dentro de mim, me impulsionava, que eu fosse até ela, e pedisse perdão, mas eu não queria, primeiro não era que eu não queria, eu achava que ela não ia aceitar, imagina só, eu tinha abandonado, eu tinha rejeitado, eu tinha feito tudo, que tinham feito comigo, eu tinha feito com ela também, eu achava que ela não ia aceitar, de maneira nenhuma, eu tinha medo da resposta, que era um não, mas num dia, eu tomei coragem, e peguei o telefone, liguei, e disse, olha, eu queria falar com você, mas se você não quiser, não tem problema nenhum, eu vou entender, e ela disse, não, para aí, o que houve? Não, eu queria conversar contigo, você pode vir aqui em casa, mas se você não puder também, eu vou entender, e ela disse, não, eu vou, eu vou, e ela foi até lá em casa, e nós começamos a conversar, e conversar, e conversar, e conversar, e eu disse para ela, olha, eu estou vivendo um novo momento, eu acabei conhecendo alguém, e ela achou que eu já tinha conhecido, era outra mulher, mas não era, eu tive que explicar, não, eu conheci Jesus, Jesus mudou a minha vida, eu não sei mais o que faço, aquilo tudo que eu achava que era certo, hoje para mim é errado, e tudo que era errado para mim antes, agora é certo, e eu estou aqui por um único motivo, eu disse para ela, eu, eu preciso ter pedido perdão, mas se você não aceitar também, eu vou entender, porque eu fiz tantas coisas erradas, sabe, eu te humilhei tanto, te pisei tanto, e se você não aceitar, não tem problema, mas imaginem só vocês, qual foi a resposta, eu já esperava ou não, porque era o que eu merecia, mas a resposta foi, sim, eu te perdoo, Paula, vem aqui, quero pedir a todos vocês, uma salva de palmas para ela, conviver com alguém, com esse comportamento, não é fácil, talvez mulher que tenha entrado, por esta porta, eu vim de longe, para trazer esta mensagem para você, talvez o teu marido, já tenha te traído, e a traição, é algo muito doloroso, talvez o teu marido, tenha um comportamento, muito parecido com o meu, talvez, o teu marido, possa ser o pior homem, que você já conheceu, porque ele deixa, a toalha molhada, em cima da cama, porque ele é um péssimo homem, porque ele lê o jornal, e o deixa espalhado na casa, porque ele é o pior marido, que poderia existir, porque ele deixa o sapato, em qualquer lugar, eu quero dizer para você, que tem coisa muito pior, eu sou exemplo, de algo muito pior, numa família, mas eu quero dizer também, que existe esperança ainda, para o teu relacionamento, você é homem, que entrou aqui, por esta porta, talvez você já tenha traído, a sua esposa, uma, duas, ou várias vezes, eu traí a minha esposa, inúmeras vezes, talvez a tua esposa, nem saiba disso, mas você sabe, ou talvez ela saiba, porque você tenha contado, ou ela de alguma forma, tenha descoberto, eu quero dizer para você, que existe ainda, esperança, para o teu relacionamento, a partir daquele dia, nós decidimos, ter um relacionamento, não a dois, mas ter um relacionamento, a três, eu, ela, e Jesus, aquele que mudou, a minha vida, aquele que mudou, a minha história, aquele homem, naquela noite, ele disse para mim assim, você tem que fazer, uma oração, muito simples, e eu pensei assim comigo, mas o que uma oração, vai fazer diferença, na vida de uma pessoa, uma oração, não vai mudar nada, mas eu aceitei aquilo, porque não ia mudar nada, da minha vida mesmo, e eu quero te convidar, nessa noite, para que você fique de pé agora, por gentileza, fique de pé, talvez você seja assim como eu, alguém cheio de razão, alguém que, sempre faz as coisas, do seu jeito, alguém que sempre quer, estar certo na situação, assim eu era, aquele homem me disse, que eu tinha que repetir, aquelas palavras, e eu gostaria de pedir, que todos repetissem, junto comigo, digam assim, Senhor meu Deus, eu te agradeço, por esta oportunidade, de te conhecer, desta forma, que eu ainda, nunca, tinha visto, e eu decido, de livre e espontânea vontade, entregar, a minha vida, para Jesus, e aceito, Jesus Cristo, como o meu único, e suficiente, Salvador, a partir de hoje, a minha vida, pertence, a Jesus Cristo, a minha família, os meus negócios, o meu espírito, e a minha alma, pertencem a Jesus, amém. Mestre, eu preciso de um milagre, transforma a minha vida, amém.